Um, dois, três, palminha, palminha. Ih, vai acabar a bateria da minha câmera. Olha aqui o estilo do cara, rapaz. Ai, que delícia, ó. Cuequinha, samba, canção, jaquetão e blusão. E o cafezinho quentinho aqui, ó. Ai, cafezinho quentinho. Eu quero começar esse vídeo. É o Bragino. Pô, cara. Falando uma coisa pra vocês. Primeiro deixa eu botar a minha senha aqui. Não, errei. Conectando? Aê, mais um dia que eu loguei sem ser banido. O melhor peixe é o que você tesca. A melhor caça é a que você caça. Baita som, né, gente? Baita som. Inclusive, o meu rap tá pronto. Em quarta-feira da semana que vem, a princípio, ele estará no ar. Nossa! É, ô! Conto com o apoio de vocês. Para escutar e compartilhar. Vai tá no Spotify. Vai tá em todas as plataformas digitais. Até no Instagram e no TikTok. Tô fazendo a limpa na lixa. Eu já tô te vendo. Sai desse paixote. Não adianta. Aí vocês podem fazer uns TikTok dançando assim, ó. Com o meu rap. O rapaz tá frio, né? Também tá de samba, canção. O que o título da sala é rouba-campo sem dual? Eu achei que eu tinha entrado numa sala de sniper, cara. Ó, um fantasma aqui. Pode vir na arma que eu vou de... Vocês vêm na arma que eu vou na faca, rapaz. Jofizeira! Sou eu. Ah, lindo. Obrigado, cara. Começar o meu dia com uma mensagem bonita dessa. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Bom dia. Pra quem não sabe, são 5h38 da manhã, galera. Eu tava fazendo lives. E aí depois eu fui... A gente tá vindo. Nossa, tequei, hein? Tequei, hein? Eu faço live lá na Twitch, pra quem não sabe. É, propa, tá na sala. É melhor nem dar gol. O Joe te dá bala. Ó, aqui, ó. Ah, aí rouba-campo, né? Já ia puxar uma 12, hein? Liga só. Receba! Toma, rapaz. Só sabrada nesses... Desceu aqui. Ó, lá, 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 lá. Perfeito, droga. Eu devia ter virado um pouco mais pra dar uns headshots nele. Errei. Como é que esse cara não tinha me visto, cara? Tá legal essa sala. Ó, ó, ó. Perceba, galera. Aqui é o... O maluco é brabo. Perceba, rapaz. Ah, tô menos 10. Pessoal, o nome do meu personagem no GTRP é João Copiancha, viu? Caso vocês assistam o vídeo por aí. João Copiancha. Paulinho louco é muito bom fazendo esses conteúdos, né? Ele fala... Aqui é o pau. E eu sou o João Copiancha. Eu não gosto de morrer. Morrer... Não, é bom morrer, né? Se morrer fosse bom, você chamaria de viver. Bom, mano. Filosofei, filosofei, agora. Que esbaraceio, hein? Só no sabre. Jovi, seu sabre, incrível. Oi, amigo. Quer ser meu amigo? Não. Ai, tomei. O Edekar. Ai, eu tô até de 120 na sala dos caras, né? Ah, aqui é, tchau. Toma, não adianta correr. Às vezes tem uns caras aqui, ó. Vou pegar na vaca, hein? Ah, o outro cara se meteu na história, mano. Pô, essa história não era contigo, cara. Suspeito. Olha lá, ó. Veja aí as imagens, ó. Pô, essa história não era contigo. O cara pecou. O cara pecou. Não, tá? Quase que eu me matei. Pô, tem isso nesse deathmatch, hein? Se intrigue, pior que eu tô... Eu achei que eu ia fazer uma jogada inexplicável que eu ia dar essa brada antes de eu morrer. Pior que eu trollei o campo da rapaziada. Foi mal. Nem fui por gosto. Foi... Sem querer querendo. Não, pior que não fui por gosto mesmo. Às vezes eu faço isso pra trollar mesmo, mas o meu intuito agora nem era trollar mesmo. Perdemos. Perdemos o dedo. Mas fiquei 25 barra 10. Tinha que tirar um print pra postar no Orkut. Se fosse... Ah, fui expulso. Não, tá certo. Tem que expulsar mesmo. Eu gosto de jogar com essas armas aqui, sabe, gente? Essas armas aqui, ó. Eu gosto, mano. É divertido. É legal. É legal. Bem louco. É legal. Bem louco. Acho que o meu óculos não tá legal. Acho que o meu cérebro se acostumou a jogar sem óculos. Hoje é quinta-feira, primeiro de setembro. Sete de setembro temos a... O que que temos sete de setembro? Não sei. Você é burro, cara. Ah, não. Vinte de setembro que é as coisas do gaúcho, né? Ah, eu sou péssimo em geografia, história, em datas. Como a Aurora, precursora. Mandando um beijinho pra filhinha e pra vovó. Só não posso esquecer da minha... Minha erguinha, pocoto. Ué. Lord have mercy. A paz. Eu fui criado na campanha em rancho de barro e capim, por isso é que eu canto assim, pra relembrar meu passado. Foi no vinte de setembro. Saudade de escutar esse hino na escola. Foi há oitenta e quatro anos. Vamos jogar da M4, hein? Cara, é muito legal. Eu gosto de jogar com essa arma aqui, ó. Ela é bonita. Ela é bonitinha. Olha, olha, olha. Bum. Já cheguei como? Já cheguei acabando com outro time, rapaziada. Beleza, cara. Tranquilo, cara. Não é sempre que a gente vai ter apoio, né? Nem conto pra vocês o que tava passando pela minha cabeça sem fazer. Só sabrada. Só sabrada. Vou aproveitar cada dia que eu tiver esse sabre. Olha, olha, olha. E morreu. Pô, tô matando bastante nesse vídeo, cara. Quase não vai ter eu reclamando, mordendo a língua, dando sonho no ar. Meio que sem graça assim, né? Quando eu mato, né? Vamos ver se os caras vão cair no golpe de novo. Ai, cagou na minha boca. Filho do mar. Tá lagado, tá lagado, tá lagado, tá lagado, tá lagado. Pessoal, lembrando a todo mundo, tá? Que o canal é parceiro da Good Games. E se vocês forem colocar cash, coloquem pelo link aqui da descrição desse vídeo. Que tu vai estar ajudando o meu trabalho. Valeu? Muito obrigado a todo mundo que já faz isso, tá? Um beijo no coração de vocês. Vocês ajudam muito na minha vida. Vocês ajudam a comprar os meus pãos de cada dia. Ah, da onde que eu tomei? O cara voltou bem na hora. Na minha sorte, ó. Tinha outro ali no canto me esperando. Cara, eu ainda respondo chat e mata. Vocês viram isso? Melhor ainda se o cupom for pra comprar uma taxa a mais. Não tem taxa não, cara. Ganhamos. Vou ficando por aqui. Quem gostou do vídeo, deixa o like. Se inscreva no canal. Ative as notificações pra receber todos os vídeos novos. E é isso. Valeu, tamo junto. E até o próximo vídeo. Ah, às 6 horas provavelmente vai ter vídeo de GTRP, viu? Porque eu posto vídeo de GTRP às 6 da tarde. Às vezes é CS. Às vezes é Minecraft. Agora eu fui. Tchau. Se inscreva no canal do João. Não me mata, por favor. Eu não tenho nada. Não me mata, não me mata.